Estamos aqui com ele, teu nome? Meu nome é Oswaldo Luciano Alves Quer aí um corotezinho? Os jovens estão esperando o conselho teu aí Não, o meu nome é Oswaldo Luciano Alves E querendo as meninas aí Vai mostrar aí, olha lá Uma salva de palmas Oswaldo! 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 Eu quero a pinga Vou dar um cigarro aqui Barbundo feio Caralho! Aí, aumentou a dificuldade Aumentou a dificuldade Vai Oswaldo! 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 Salva de palmas aí O que é que tu tá se sentindo? O pessoal tá adorando a tua arte Eu quero a fumar um cigarro Eu quero a fumar um cigarro Tem pinga aí, tem pinga aí É Curitiba! Tá! Tá! Tá!